Começamos com uma boa notícia, você é o jogador do mês novamente, mesmo que nos jogos passados ali a gente meio que foi um perrengue fazer gol né, vocês viram, parece que todos os goleiros viram ninja contra o Lucas, mas a gente teve boas atuações e ganhamos o prêmio de jogador do mês novamente, o que é ótimo. Bom, e vocês sabem que agora o nosso novo objetivo é chegar a 65% de diligente, olha só, teve alguém que me alertou que eu tô com alma do time no treino, é verdade, tamo aqui com um treino de alma do time, então a gente vai tirar esse treino aqui e vamos botar diligente. E voltamos a ter três treinos pesados de diligente né, pra gente ganhar mais experiência de diligente e chegar no sonhado 65%, isso vai demorar muito. E bom, a gente tem quatro pontinhos de habilidade, então vamos botar aqui em controle de bola, a gente fica com 91, condução a gente fica com 99 de condução e eu vou botar mais um em controle de bola, vai sobrar um. E a gente bota em controle de bola novamente e a gente consegue fechar ali 99 de controle de bola e 99 de condução. E assim a gente vai pra 93 de classificação geral, que salto hein mano, a gente saiu de 90 e foi pra 93, que isso. E agora a gente tem um jogo importante contra o Real Madrid e é final da Copa do Rei, vocês sabem que a gente tá tendo um duelo interessante com o Real Madrid na temporada, eles são os líderes aí da La Liga e agora a gente tem a chance de ganhar deles na Copa do Rei. Se a gente perder a La Liga seria também legal ter esse título pelo menos né, que a gente ganharia uma e eles ganhariam outra. Então vamos lá mano, é final, Real Madrid e Barcelona, vamos ver como é que vai tá o time, o time tá 100% descansado e a gente vai estrear com 93 de classificação geral. Outro jogador que merece observação é o Araújo, chegando a 91 de classificação geral. Agora eu tenho um recado importante pra vocês rapaziada, vocês estão ligados que eu tenho um canal secundário chamado Futmeme, eu postava mais vídeos de futebol lá, mas eu tô mudando o conteúdo, eu quero postar alguns vídeos especiais de desafios de FIFA lá, tá? Não só FIFA, outros games de futebol também, então vai ser mais focado pra games novamente. E eu queria que vocês fossem dar aquela moral, que tem muita gente que assiste aqui mas não assiste lá, então vai dar uma moralzinha, vão ser vídeos divertidos, desafios e até talvez a treinadora apareça por lá. E claro, ela vai aparecer aqui também, mas eu vou deixar o link na descrição pra vocês. Irem lá, se inscreverem no canal, vou ficar esperando porque logo mais começam os vídeos desafios lá. Então vamos lá, Futmeme. Ó os caras chegando, hein, Valverde. Hum, ganhou ali na dividida, vamos Barça, hum, De Bruyne, tomamos, tomamos, primeiro ataque do jogo. O Real Madrid tocou de um lado pro outro e o Barça começou daquele jeito, né? O Gonzalo Ramos fez o gol, ali foi sacanagem, né? O Valverde meio que dividiu a bola e sobrou com ele e aí gol do Real Madrid, hein? Que beleza, vamos ter que chamar a responsa. Epa! O Baldeiro chegou pesado, o juiz só conversou com ele, era pra amarelo, hein, juizão? Vamos pra cima. Boa bola no Condé. Ele toca mal, toca mal demais. Olha os caras chegando, Valverde, tocou no Ramos, 2x0. O Barça não quer jogar bola, o Barça não quer jogar bola. Ou a gente acorda ou vai tomar uma goleada histórica pro Real Madrid, velho. E o Ramos vai castigando a gente. Mano, eu não tive nem uma chance ainda. O time tá muito mal. Cara, vai vindo 3x0. Quase pênalti. Ai, meu Deus, não é possível, velho. Não é possível, mano. Lá vem o Real Madrid, pode fazer 3, Teres, Tag, e voou. Mano, que defesa a bola foi pro lateral, que defesa foi essa? Olha o Real Madrid chegando de novo. Com o Barça assistindo o jogo, Teres, Tag. Escanteio, tirou um o time, vai. A gente consegue sair do Tio Ameni? Não sei, o Tio Ameni tá marcando em cima. Não deu pra levar na arrancada, hein. Os caras fecharam bem. Olha isso, mano. Os caras tão marcando bem demais, velho. Boa bola, hein. Ai, era em mim. Não, velho. O time tá jogando tudo errado, cara. Não é possível. E eu pedi o passe, velho. Eu ia sair na cara do gol. Mas que partida faz o Real, hein. E o Barça irritante, como sempre. Nos últimos jogos, o Barça sentiu sido irritante. Lá vem os caras de novo. Olha a chance do Real Madrid. Teres, Tag, hein. Se não fosse o Teres, Tag, estaria já 4x0. Teres, Tag, de novo. Meu Deus do céu. Quase tomamos. Olha o... Vai, 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 vai. Ferran Torres, vai. Não dá, não dá, mano. Não dá. Toda jogada morre no ataque, mano. Eu vou começar a ser fominha, velho. Eu vou começar a ser fominha. Porque esse time não tá jogando nada. Conseguimos roubar a bola. Solta a bola daí, onde? Não, mano. Boa, boa. Conseguimos escapar. Vamos, vamos pra cima. Vamos na fominha mesmo. Vai. Bateu, pegou. Cortuá faz um milagraço. Cortuá, mano. Defesaça. A primeira jogada boa do Barcelona teve que ser jogada individual. Escanteio com... Será que vai dar impedimento? Vamos lá. Tentou cruzar do outro lado. Tirou o De Bruyne. Boa, boa, boa. Chegou pra gente. Escapamos bem. De novo na jogada individual. Vai, vai. Não é possível. Não é possível. Escanteio. Cruzamento. Vem de novo. Lá do outro lado. O DR deu certo ainda. Impressionante a sorte do Real Madrid. E aí o juiz acaba. Cara, o Real Madrid destruiu o Barcelona. E nos últimos minutos do primeiro tempo, a gente partiu pra jogada individual. Vocês viram, né? Tô fomeando. E foi o que deu certo pro Barcelona. Porque o time não tá jogando nada. Os caras ali na frente tirando a gente. E se não fosse Cortuá, a gente teria feito pelo menos um gol. É continuar nossa pegada. Tentar decidir sozinho esse jogo, manos. Tá difícil. Depende da galera aqui. Vai, Condé. Passa. Me dá a opção de passe, mano. Me dá a opção de passe. Passa lá, velho. Tá se escondendo do jogo. Olha isso, time. Rapaz, o Real Madrid bota o Barça na roda o tempo todo quando eles vêm pra cima. O time não consegue... Ó, não consegue roubar uma bola, velho. Impressionante. Um jogo que promete muito, vilãe. Vamos lá, vamos pra cima. Saímos do Eder Militão. Saímos do segundo aqui. Batemos o cantinho. Golaço. 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 Vamos. Vamos atrás desse empate. O camisa 10 chama a responsável do Eder Militão. Sai do camisa 6. Alamece, né? Cortando pro meio. E aí chutando colocada. Sem chance dessa vez pro Cortuá. Real Madrid vem de novo. E o Barça não consegue roubar a bola fácil. Os caras tem uma posse de bola. Deve estar uns 80%, mano. De posse de bola. Pelo amor de Deus, ó. Boa. No erro deles agora. Levando o Alves que não erra, cara. Não, não era na frente. Real Madrid chegando. Valverde. Dá o bote. Só dá o bote. Não deixa o cara chutar. Ele fez já dois gols. Um D. Tira daí. Não deu pra gente roubar a bola. Cara, o tempo vai passando e o Barça não consegue ficar com a bola. Lá, vem de novo o Real Madrid. Tentou o passe, errou. Boa. Entrou o Vini Júnior, hein? E entrou o Lukaku. Aí o Vini Júnior pra piorar a nossa situação, né? Mais um descanteio. Vini Júnior quase faz um golaço. Cara, impressionante. A gente fez o gol e a gente não conseguiu mais encostar na bola. Eu não tô brincando, tá? A gente fez o gol e a gente não conseguiu mais encostar na bola, mano. Ah, velho. Vai tomar banho, Barcelona. Oh, que timeco, mano. Os caras entraram com uma nhaca gigantesca desse jogo. Tá, maluco. 3x0 pro Real. Vamos lá, pra cima do Pedra Militão. De novo ele. De novo ele. Vai, levou. Bateu firme. Ainda dá, hein? Ainda dá. Ele faz. Carregando o Barcelona nas costas e sozinho. Simplesmente jogando sozinho contra o Real Madrid. Já faz o segundo. A gente tá puxando muito bem pro meio assim, né? A gente saiu do Real Madrid e depois finalizou firme. Rapaz, agora a gente tem que roubar essa bola, mano. Faz a falta. Sei lá, mano. Larrovic. Segura. Caramba, quase tomamos outro, hein? Impressionante, cara. Pô, bola. Vai vir aqui a marcação. A gente domina. Escapou. Isso! O problema é ele acertar uma, né? Acertou. Se manda ele. De novo. Tem a chance. Vai bater cruzado. Gol! Hat-trick do homem empatando o jogo. Rapaz do céu. Se o Real Madrid joga bem do outro lado, a gente tem caminho a 10, né? O Lucas vai fazendo uma noite mágica. E vai botando o Barcelona no jogo de novo. Que isso? O hat-trick bateu bem, hein? Bateu bem. 3x3. Quem diria, velho? O Barça consegue empatar o jogo. Isso é inacreditável. Bora pra cima da... Vai, vai, vai. Vamos marcar. Ai, quase roubei, velho. O problema é quando eles vêm pro ataque quase sempre é gol. É impressionante. Ó, os caras acham que vai no meio ali, ó. O Real Madrid não quer o empate e parte pra cima. Tão ajudando aqui. Conseguimos escapar e tocando bem no Lukaku. De Jong, solta no Lukaku. Quase que a gente consegue escapar, mano. E olha o Real Madrid com o passe de novo. Absurdo. Vai lá, Condé. Cruzou. Boa. Temos a chance. O último ataque aqui. A bola escapou um pouco, velho. A bola escapou um pouco ali na arrancada. Caramba, velho. Vai acabar, hein? Já era pra ter acabado, tá? Tava no meio do... Juiz, já era pra ter acabado. Ah, Juiz. Para com isso. Já tava, mano. Já tinha dado tempo, pô. Descantei. Vem o primeiro... Ah, o Vinílio Júnior bota. Acabou. Acabou a prorrogação. Caraca, moleque. Que jogo tenso, velho. Vamos lá, Barça. Vamos tentar dar uma bafia nesse Real Madrid. A gente não conseguiu fazer isso em um minuto nesse jogo. A gente só se defendeu e saiu no contra-ataque. Boa. Conseguiu cortar bem agora o Robertson. Escapamos aqui. Já toca. Gnabry perdeu. A Juiz deu falta. Esse Aki Jus vai expulsar? Rapaz, expulsou o Valerro. Acho que ele acabou de entrar, mano. Olha isso. Real Madrid com a menos. Vamos ver se foi pra vermelho mesmo? Não achei pra vermelho. Foi uma falta violenta, mas acho que o amarelo cabia. Vai. O treinador deles já faz a mudança. O Valerro acha que é um jogador de marcação, né? Caramba. Boa bola. Lucas. Militão bem, hein? Bora fazer a pressão aqui. Isso. Rafinha entrou. Vamos tentar o chute colocado. Corto A pegou. Primeira vez que a gente teve uma... O time teve uma liberdade maior ali, velho. Tem o Lucacão, hein? A bola vai ali procurando quem. Boa. Três dedaço. Tirou. De novo. Cruzamento. Vai o Lucaco. Vai brigar. Que isso, mano. Que jogo. Eles estão se defendendo bem demais. Geralmente essas bolas aéreas, nossa, são muito perigosas, velho. O Real Madrid se defendeu bem demais em todas. Vambora. Vambora. O Lucaco. Vambora. Vai o Lucas. Traz pelo meio. Toca o Rafinha. Boa bola. Guinabre. Perdeu. Na cara do Real Madrid cansou e tá com a menos, né? Olha a chance do Guinabre. Um bom passe do Lucas. O Coutoá faz a defesa. Escanteio. Cruzamento. Cara, mais uma vez tiraram bem. 3D. Nossa, mano. Por que o 3D não tá funcionando, velho? Impressionante. Parece que o jogo é mais pegado e aí não funciona direito. Eles mexem de novo no time. Impressionante. O Real Madrid caiu muito depois da expulsão. Impressionante, hein? O Real Madrid não perde a bola agora no segundo tempo da prorrogação. Os caras não atacam. Só ficam tocando a bola de lado pra gastar o tempo. Só foi falar num ataque que eles acharam um passe aqui no meio. Ai, ai, ai. Fecha o chute. Teres tag. Tem jogadinha curta pra variar, né? Cruzamento. Tirou daí. Ah, Ansufat. Acerta o passe, mano. E é sozinho na cara do gol, velho. Não, não pode perder esse passe aí. Ah, vamos tomar. Puts. Acreditável. Acreditável. Um a menos agora. Os caras conseguem achar o gol. Talvez o último ataque, hein? A gente escapou. Escapou bem aqui de novo. Já abriu aqui no Robertson. Cara, cara, pra empatar. Ai, velho. Olha isso, cara. Inacreditável. Inacreditável. Olha o gol que o Rafinha perdeu. Esse goleiro safado pegou, mano. É agora, hein? Tem que ser agora. O Cacão. Quem vai? Nem pra sobrar pra gente a bola. Nem pra sobrar pra gente a bola. Inacreditável, né? Esse jogo. Cara, o Real Madrid jogou muito. A gente conseguiu empatar no milagre. Na prorrogação, com um a mais, a gente destruiu o primeiro tempo na prorrogação. Perdemos gols que não podem perder. O Gnabry perdeu um gol na cara. E agora, depois do segundo tempo da prorrogação, que eles fizeram o gol, o Rafinha perde a chance do empate no último segundo. O Real Madrid acaba sendo campeão da... Ah, mano. Meu Deus do céu. Inacreditável. Isso aqui foi inacreditável. Como jogou mal o Barcelona, velho. E mesmo que a gente conseguiu recuperar na partida, o Barça teve a chance, velho. Não pode perder aqueles gols. E não adianta, né? Nesses jogos, eu acho que tem que ser mais fominha mesmo. Depender do time ali, não queria jogar bola. O time não queria jogar bola. E o nosso grande rival foi campeão. Tá aí. Que dia triste pro Barcelona, hein? Teve tudo pra ganhar, mesmo jogando mal. A vitória na mão. Aquele gol do Gnabry ali custou caro, que ele perdeu. Custou muito caro, velho. E agora, no final, o Rafinha teve a chance de empatar. Real Madrid campeão. A gente fez o nosso melhor. A gente foi o melhor da partida, inclusive, com nota 10. Mas olha isso aqui, cara. O Donnie tem que arrumar. Tem que arrumar esse jogo. Eu não sei se é porque tá no Ultimate ou é a tática do Barcelona. Mas todos os jogos, a gente fica com poste de bola baixa, velho. Impressionante. E aí, Real Madrid campeão da Copa da Espanha, né? Se teve uma coisa boa nesse jogo, foi o nosso hat-trick. E aí, a gente completou os requisitos mínimos pra renovar o contrato com o Barcelona. Inclusive, a gente tá ali, ó. Tá rolando negociação em andamento. Eu acho que a gente vai poder pedir um aumento salarial. Vamos ver. Vamos ver. Mas, cara, que jogo, hein, velho? Que jogo. E pior que não dá tempo de descansar, que a gente já tem mais um jogo aqui pesado. Dessa vez, quartas de final da Champions League contra o Leipzig, né? O Leipzig é um time que a gente enfrenta direto. Enfrentamos quando a gente tava no Chelsea. Agora, enfrentando aqui no Barcelona. É um timezinho que eu não aguento mais ver aqui no modo carreira. Mas, enfim, o primeiro jogo é na nossa casa. Na fase de grupos, eles passaram em segundo lugar aí no grupo G com 11 pontos. E agora, na fase das quartas de finais, então, Barça e Leipzig. A gente pega eles em casa. Primeiro jogo. Preferia decidir em casa, né? Mas, enfim. Vamos seguir com o nosso treinamento aqui. Tudo indiligente. E vou dar uma espiadinha aqui, ó. Por enquanto, 50% disso aqui pra subir é um trabalho absurdo, né? Vocês estão ligados. Vamos lá, hein? Vamos desrecuperar dessa derrota chata contra o Real Madrid. Espero, né? Olha o Fekir chegando. Tomas Partey. Teres tag em boa. A gente traz pro meio aqui. Vamos tocar aqui. Tá bem marcado o time deles. Vamos, 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 vamos. Ferran Torres, soco pra trás. Bola chegando a gente. Boa bola no De Jong. De Jong tentou devolver ali. Aí, devolveu mal, né? Boa, boa saída. A gente corta já pelo meio. Lindo passo. Lewandowski perdeu fácil na velocidade, né? Vamos lá, hein? Tem um tapisobro marcando aqui. Esse jogo era forte nossa, ó. A gente traz pro meio que consegue escapar. Serviu de novo bem demais. Lewandowski. Boa, né? É isso. Você jogando bem, cara. Se você parar de jogar os jogos, aí quebrou, né? Não tem ataque. Nenhum caco tem jogado bem. E agora, boa jogada nossa também. Servimos bem demais. E ele se posicionou bem e finalizou como ele sabe. 1x0 o Barcelona. Jogo meio complicado. Encardido contra o Leipzig. Mano, bateu bem, mano. Escapamos pelo meio. Vai levando. Aí, era mais um drible e não deu. Olha os caras chegando. Ah, não. Livrizão, velho. A zaga do Barcelona não marca. Ah, dois na bola ali. Deixaram o cara sozinho, livre, pra fuzilar e empata o jogo Leipzig. Escapou. Ah, expulsa, né? Amarelo. Beleza. Eu queria expulsão. Amarelinho foi de bom tamanho. O cara foi seco ali. A gente ia escapando. Olha lá. Escapamos de novo. E mais um. Tentei o chute, não deu. Agora, solta o pé. Na trave. Vai, Lukaku. Caramba, que bomba, velho. De bala tá aqui? Tá, maluco? Vai, Lukaku. Vai, Lukaku. Hum, vamos tomar a virada. Esse time vai me matar do coração, gente. Sozinho, cara, mano. Quase. Descantei pra ele de novo. Tô sozinho aqui. Tentei ganhar, não deu. A bola fica com o Barça. Dominamos, escapamos. Tem que postar na gente mesmo, porque o time não tá bem. Mais uma partida fraca do Barça. Tocou atrás. Por que que não deixou a bola passar? Lukaku. Lukaku. O Nogano era do Lukaku, pô. Ele ia chegar na cara do gol pra fazer. Olha lá. Lukaku. Mano, tinha três jogadores de frente pro gol. O Nogano que tava de costas resolveu dominar a bola. É, rapaziada. Mais um resultado ruim. O Barcelona, na hora H da temporada, vai amarelando, hein. E a gente vai ter que segurar a bronca lá no campo do Leipzig. A gente fez boa partida. Cumprimos os três objetivos, mas nosso time tá devendo. Meio campo tá sumido. Marcação tá fraca. É uma loucura. Bom, a gente já tem o retorno de alguns investimentos, ó. Esse aqui não deu bom, mas também não deu ruim, né. Ficamos no 0x0. Esse aqui deu bom. Esses aqui, ó. Esses três aqui deram bom demais. Já recolhi toda a minha grana aqui. A gente vai pegar o Alavés pela La Liga. A gente tem que torcer ainda pro Real Madrid tropeçar, né. Ainda tem essa. Na La Liga a gente tá perseguindo o Real Madrid. Olha, o Barça já chegando. Robertson, não, Robertson. Vai jogar sério. Joga... Não, Robertson. Perdeu. Boa bola. A gente domina já. Saindo da marcação. Solta a bomba. Golaço. 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 O Camisa 10 já solta o pé e solta a dança ali também, né. Que golaço. Ele dominou bem. Já saindo da marcação. Abriu espaço no domínio que ele fez ali. Mano, a bomba. Uma bomba dessa vez ela pega na trave e entra, né. No jogo passado ela não entrou. Agora a bola entra. Uma pancada. Um golaço do Camisa 10. Que golaço, velho. Dá o bote pra cortar o passe. Boa bola, Lukaku. Tem dois aqui na marcação. Escapamos pelo meio. Tocou pro De Jong. É esse o Barça que a gente quer ver, né. É esse o Barça. De Jong faz no passe açucarado do Lucas. Ele segura. Ele vê o De Jong passar. O De Jong solta o pé de primeira. E o gol sai. Vai vir de novo o Barcelona do outro lado. Que bolão. Ferran Toffes mandou pra trás. Bruno Guimarães girou. Rapaz, o Barça na pressão o tempo todo. Escanteio. Vai chegar o Condé. Cabeceou no cantinho. Escanteio de novo. E mais uma bola no primeiro pau. Tirou bem a zaga. Nem tanto Araújo na mão do goleiro. Poderia já estar uns 4 a 0, hein. Tem dois aqui na marcação. A gente deu a pedalada. Escapou. Vai na velocidade. Vai na arrancada. Se mantém. Esse zagueiro chegando também, né. A gente corta pro meio. Boa jogada. O chute e defesaça do goleiro. Evitando mais um do Barça. Escapamos do elástico. Meu Deus, que lindo. Boa jogada. Boa jogada. Vem o time de novo. Procurou o Lewandowski. Tabela saiu. Caramba. O time jogando muito, mano. Vem o escanteio de novo pro Barcelona. Tira. Volta pra gente. Cruzou lá no meio da área. Nossa. Mano. Não é possível, cara. Eu tô falando. Os goleiros viram ninjas. Contra o Barcelona, mano. Foi isso. Da onde o goleiro buscou essa bola? 2x0. Uma vitória maiúscula do Barcelona. Finalmente tendo uma atuação forte, boa. O jogo todo poderia ter sido 5x0 se não fosse o goleiro deles. Ainda assim, a gente teve menos posse de bola. Porque, mano, o Barcelona é assim nesse jogo aqui. Olha, 15 finalizações contra uma. Foi um amasso. E o que importa tá aqui. O jogo mais importante da temporada. Se a gente bobear, a gente sai fora da Champions League. O que seria uma tragédia. Lembrando que a gente é atual campeão. A gente, o Lucas, né? Que é o Barcelona, não. O Chelsea foi o último campeão da Champions League. Então a gente tá, né, mano? Afim de conquistar de novo a Champions. Vamos ver se a gente consegue. Vai ser um jogo contra o Leipzig. Olhando aqui a artilharia. A gente é um artilheiro com 8 gols. Mas o Harry Kane também tem 8. O Milik tem 8. E o Igor Paixão também tem 8. Na assistência, o Kairinen. Kairinen é o grande jogador em destaque junto com o Rodrigo. Não existe outra opção a não ser a vitória. O empate vai para os pênaltis, acredito eu. Ou prorrogação. Mas a gente tem que vencer. A gente tem que passar de fase, tá? O time tá um pouco cansado porque a gente teve esse jogo agora no meio da semana. Aí pela La Liga. Ou no final de semana, não sei, né? Enfim, vamos dar tudo nesse jogo aqui. Vamos dar tudo de si pra conseguir aí a classificação. Bora, Barça. Tem um tap sobra aqui na frente e lembrava. Olha isso, como ele marca muito, mano. Ter Stegen. Boa. O Leão ganhou bem. A gente deu uma dançadinha. O Renildo ficou pra trás agora. Corre bem, Renildo, hein? A gente fez a finta. Rolou. Tocou. Vai dando a tabela. Girou. Bateu de direita. Golaço. É isso. Barça abre o placar. Gol importante. E gol forjado ali na jogada individual. Praticamente a tabela rápida, né? Porque, mano, Barcelona nos jogos pesados tem bobeado. Olha, como o time trabalhou bem a bola, a gente sai ali na marcação driblando. Não sei se foi o tap sobra que a gente driblou. Acho que foi eu. Seis. E aí bateu bem. Bem demais pra fazer o gol do Barça. Saiu mal. A gente dominou. O tap sobra tentou segurar, hein? Escapamos de novo. Ai, na hora do chute o cara meteu o pé e tirou a bola, velho. De bala vindo pelo meio. De bala vindo pelo meio. De bala vindo pelo meio. De onde tirou. Boa bola. Ai, Robertson. Dominou mal demais, cara. Dominou pros jogadores adversários. Vai tu, Robertson. Deixe o saco do cara. Deixe o saco do cara, Robertson. Eles conseguem fazer o passe. Driblou. Isso. Boa bola do... Nem tanto, né? Já chegou a marcação. Tuquei no Lewandowski que não foi um bom passe. Era na frente pra ele correr. Olha o de bala puxando lá na ponta. Ter Steyn falhou. Nossa senhora. Errou o soco, Ter Steyn. De novo de bala puxando pela ponta aqui. Vai lá, vai lá, vai lá. Pressão do Leipzig. Driblou o Condé fácil. Tocou pra trás, Araújo. Falta. Falta, falta. Calma aí, calma a bola aí. Calma que foi falta. Os caras vêm de novo com esse maluco aí. Olha o chute. Desobrou pra eles. Pressão do Leipzig. Absurda. Boa. Vamos, vamos, parça. Vamos. Ah, toquei errado do time de novo. Bom, recuperação. A gente fez uma pressão, deu certo. A gente tá cansado, né? Desbramos aqui o Renil. Faz a finta. O gol saiu por aqui, né? O maluco tá marcando bem. Vamos tocar. Boa. Vamos tentar de fora da área. Chute colocado. Pegou o Samba. De bala com a bola. De bala. Tocou. Olha o Leipzig chegando. O Araújo dormindo. E os caras empatam no começo do segundo tempo. Cara, o Araújo dormiu ali, né? Dá vontade de entrar no jogo e dar uns tapas na cabeça dos zagueiros pra ver se eles funcionam. Vamos dar uma olhada nesse replay. Olha que lindo passe. Olha o Araújo. O que ele fez da vida dele, mano? Tudo igual, hein? Só pra botar fogo no jogo. E pior, depois que a gente fez o gol, só deu Leipzig. De novo Leipzig, ó. Vindo pra cima. Os caras acabaram de marcar gol. Barcelona. Você é uma covarda. Fica defensivo demais. Todos os jogos são isso. Lá vem os caras. Vão tomar. Sobrou pra eles. Ó, não consegue sair jogando o time, velho. Impressionante. De Jong ganhou, hein? Sobra campo pra jogar. Dá pra puxar o contratado. Tapsobra vem. Não deixa eu passar. Mas eu fui na raça mesmo e ganhei. Traz pro meio. Procurando o Insufati. Salva. Valeu. Gideu, falta pra gente. Tô cansado, mano. De tanto que eu tô correndo nesse jogo. Vamos ver o que o De Jong vai fazer. Insufati tocou mal. Partei e brigou. Tapsoba não perde uma, tá? É impressionante. Boa recuperação. Leva. Tem o time. A gente consegue escapar do Tapsoba, mas não do goleiro agora, hein? Mas não do goleiro agora. E aí amarelinho pro Raidara. Escanteio. Essa jogada é forte do Barcelona. Conde pra fora. Conde apareceu. Tabelinha vai saindo. Passa pro De Jong. Ferran Torres. Bruno Guimarães. Bruno Guimarães. Gol. Bruno Guimarães aparece pra fazer. Rapaz, eu já tava perdendo esperanças. Que o time tá jogando mal de novo. É mais um jogo daqueles do Barcelona. O Bruno Guimarães apareceu bem no meio pra fazer o gol. Ferran Torres fez o passe e levou sorte. Que a bola desviou e sobrou pro Bruno Guimarães. Ele errou o passe. Mas aí deu certo. Que sorte, velho. Que sorte. Vamos lá, hein? 2 a 1. Olha os caras já chegando bem, tá? Olha os caras já chegando bem. De bala cruzou. Meu zagueiro perdido. O Robertson ganhou. Tá impedido, não tá? Tá balando tudo. Que isso? A zaga parou de novo. Finalzinho de jogo, gente. É segurar esse placar agora, hein? Quase roubei o Tapsoba. Os caras vão vir com tudo pra cima. Olha a tabela saindo pelo meio. Roubou, roubou. Ai, deu uma bola de graça, velho. Esse Barcelona é uma figura. É uma piada essa zaga. Vai. Não perde a bola. Não perde a bola. Não perde a bola. Isso. Escapou do Renildo aqui, velho. Vamos carregar aqui, porque vai acabar o jogo. Vou segurar a bola. Tá maluco. Segura a bola. Isso. Vamos levar pro meio. Acabou. Acabou. O Barça passa num jogo muito complicado. A gente fez um gol. Ajudamos o Barça. Mais um jogo fraco da defesa. Que a gente ficou correndo atrás da bola que nem um maluco o jogo inteiro. Mas pode respirar. Conseguimos passar de fase, velho. Meu Deus do céu. A gente teve aí a nota de 7.8, mas a gente foi o melhor da partida. Pra vocês verem como o jogo foi equilibrado, não teve ninguém assim que destacou muito. E, bom, né? Alguns resultados. Na verdade, todos eles foram, né? A Roma foi eliminada pela Napoli. 2x1 no agregado. O Barça tirou o Leipzig. A Juventus tirou o Benfica. E a Inter tirou o Atlético de Madrid. Agora, uma coisa interessante. O único time não italiano que passou pra semifinal é o Barcelona. O resto é só time italiano. Então, teremos Napoli, teremos Juventus e teremos a Inter nas semifinais aí da Liga dos Campeões. Que interessante isso. É, rapaziada. Um episódio muito irritante pelo time do Barcelona, que não vem rendendo legal. Mas estamos vivos na Liga dos Campeões, pelo menos. E vamos ver o que acontece aí na nossa jornada, essa reta final aqui pelo Barcelona. Tamo junto e até mais.